Brasília vim de pau de arara 1976. Trouxe dois filhos? Trouxe dois filhos, deixei um com a minha mãe, que já tinha dois, três filhos. E como é que surgiu você ficar conhecida como a rainha da rabada? Foi em 2008, quando o presidente Lula comeu o que? Você sabe, vai pro jornal, aí você sabe, né? Mas ele nunca veio aqui em casa, eu fiz a comida aqui, a comida foi pra lá. E aí pronto, meu irmão, aí estendeu e aí não tem mais pra ninguém, é só... Mas você tem um diferencial na comida, né? Tem, tem, tem. O meu tempero é diferente. É diferente assim, porque meu tempero é normal, meu tempero é caseiro. Eu não cozinho com molho, meu tempero é normal, é caseiro. O tempero de minha comida é o sal, cebola e uma pitadinha de pimenta do rei. Não uso cheiro verde, não uso cebolinha, não uso nada. Só mexe, que só o amor mesmo. O amor que eu tenho por a cozinha é tão grande que acho que, né? É muito... Quem, 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 quais são os seus clientes aqui na... Olha, eu não tenho, eu não tenho cliente escolhido, meus clientes são os que vêm. Pra mim, aqui, eu não tenho separação de cliente nenhum, não posso separar ninguém, porque eu sou uma comerciante, eu não sou política. Eu sou comerciante. Agora, eu gosto de Lula, gosto dele, gosto dele. O pessoal até me perguntou o que que ele fez pra mim, vocês sabem o que que ele fez pra mim? Ele me deu dignidade pra mim trabalhar, ele me deu uma oportunidade pra mim trabalhar. A oportunidade foi esta, porque eu não era resistada. E ele ajudou a resistar a minha casa, ele não me deu dinheiro, ele não me deu nada, mas me deu um nome. Me deu dignidade. Então, por isso, eu tenho muito respeito por ele e muito, e muito, e muito, e brigo por ele. Não admito que ninguém fale mal dele. Não admito, gosto dele assim, gosto igual ao amor de pai pra filho, tanto que eu gosto dele. Quando você vê a imprensa fazendo esse terrorismo todo contra o Lula? Dele, ai, se eu pudesse, eu ia lá e desmanchava tudo, né, vocês sabem que eu não posso. Fazer o que, né, infelizmente, tem umas coisas que a gente não pode fazer nada. Mas que eu fico doente, eu fico. Você, como o Lula, também já foram aqui em Brasília, também no Brasil, Eu já sofri o preconceito por ser não-vestina. Nossa, e como até hoje eu sofro. Hoje eu tô melhor, mas aqui na Vila Planalto, eu pensava que eu não ia conseguir trabalhar com discriminação dos homens. Porque os homens, porque eu era muito brava, porque eu separei do pai de meu, sou muito nova, né, E os cabras achavam que eles tinham que estar passando por filha de mim. E aí, né, aí não dava certo. Aí, né, não dava moleza mesmo. O que que representa a mulher, a mulher Dilma? Olha, é pra mim uma grande mulher, coitada. Só que ela tá passando pelo... Só que ela tá passando pelo aprovação que... Ela tem que ser forte pra passar, porque não tem sido fácil pra ela, né. Que a mulher que foi torturada, que foi... Passar o que ela passou e ela ainda tá passando o que ela tá passando. Sendo uma presidenta, o pessoal devia ter mais respeito por ela. Deveria respeitar ela mais um pouco, porque tá faltando nem tudo isso aí que tá acontecendo. Faltando respeito. Faltando respeito por ela. Você não acha que o papel da imprensa, nesse momento, é nociva? É um papel, assim, fora de sério. É um papel, assim, desorbitante, porque é demais, velho. Que fala, as coisas que não falam. Pra quê? A pessoa estuda tanto pra ajudar a acabar com a vida de uma pessoa, né. Porque pra elas, assim, que elas passassem a se amar mais, valorizar mais ainda as mulheres. Não deveria nenhuma mulher ter ido no Congresso votar contra a Dilma, porque elas são filhas de uma mulher. E Dilma é mãe. Ela é mãe. Ela é mãe, que eu conheço a filha dela. Conheço o Neto. Então, as mulheres deveriam ter tido mais respeito. Igual eu vi mulher no Congresso Júlio, até pelo vírus, pela igreja. É um absurdo. É um absurdo o que as mulheres estão fazendo com ela. Contra a Seno, contra ela. Nesse momento, eu tinha juntado todas as mulheres. Eu queria ver se eles podiam com a força de todas as mulheres, né. Mas, pelo contrário, aí acho que tá tendo mulher mais do que homem, né. Então, eu acho um absurdo, né. Não acho muito. Não é muito aprovado da minha parte. Porque eu sou mulher, mas eu sou diferente. Porque eu sou reino de família e eu sou o homem e a mulher da casa. Eu acho um absurdo o que tá fazendo com ela. Deveria ser mais sensata, ter pegado mais leve. Ter sido mais compreensível. Prestar-se mais atenção. O atrás dela. O ontem, não hoje. Porque hoje ela tá vivendo. Hoje ela tá sendo a presidenta do mundo. Ela não... Se ela não tá tendo um bom governo, é porque ela não faz só. Ela não assessora sozinha. Ela tem alguém por trás dela, né. Queria que fosse ela sozinha, que eu já... Talvez não dava certo, não dava. Mas do jeito que o povo tá fazendo, não dá certo. O que eu tenho pra dizer é isto, né. O que eu tenho pra dizer é isto.